Fala rapaziada, André, Presidente Dragões Sábado aqui, um dia que antecede nosso clássico aí do domingo contra o time da Crefisa Aí, como vocês podem ver aqui de fundo, estamos preparando mais uma surpresa aí Pra torcida do São Paulo, um novo bandeirão Tô soltando só metade do spoiler, não vou falar qual que é o desenho Não vou falar qual que é a ideia Mas é uma coisa de um anseio aí de vários de vocês pela internet Todo mundo escrevendo, todo mundo pedindo Então uma dessas coisas que a galera pede A gente resolveu materializar em forma de bandeirão E vai ser estreado amanhã Então fica aí um pouco de dúvida Um pouco de surpresa pra todos vocês Mas fiquem ligados que tão amanhã no jogo São Paulo Nesse choque rei aí A gente, nós teremos esse novo bandeirão Pode ver aqui que não dá pra vocês terem uma ideia do desenho Ele é 35 de altura por 35 de largura Altura e largura, então é um bandeirão bem significativo, bem grande Espero que a torcida do São Paulo goste dessa ideia Volto a repetir uma ideia que vocês mesmo A torcida do São Paulo, independente da cidade, independente do estado Tava pedindo e a Dragões vai entregar esse presente aí pra vocês Tá bom? Fique ligado que amanhã, rapaziada Amanhã